A Unesc, destaque como uma das universidades mais empreendedoras do país, apresenta mais uma experiência baseada em tecnologia e inovação. O programa Unesc Labs, um laboratório formativo que vai promover uma conexão entre a academia e o setor produtivo. O objetivo do programa é desenvolver competências nos estudantes por meio de experiências formativas que proporcionem ao aluno a aprendizagem nos laboratórios de inovação e tecnologia da Unesc, a partir da integração com empresas parceiras. O programa é aplicável em todas as áreas do conhecimento, de acordo com as necessidades das organizações. Normalmente as empresas possuem diversas demandas de inovação que estão represadas dentro das suas estruturas e ao mesmo tempo elas possuem uma carência por mão de obra qualificada. E o que a gente busca através dessa oportunidade, desse programa, é fazer essa conexão, onde as empresas possuem, então, demandas que podem ser absorvidas, entendidas e desenvolvidas pela universidade através de um apoio técnico e também do desenvolvimento e capacitação de alunos que vão fazer parte, no futuro, dessa mão de obra especializada e já com a cultura da empresa para que esse processo todo se torne transparente ao longo do tempo. Um exemplo é o recém-inaugurado Unesc Lab Procer. A empresa que tem sede em Criciúma é pioneira em soluções em tecnologia alimentar, desenvolvendo a automação de silos desde 2011. A Procer hoje é consolidada no mercado agro e tem o propósito de agregar o que há de melhor em tecnologia de armazenagem de grãos, contribuindo para a redução do equilíbrio tecnológico da cadeia produtiva do país. E junto com a Unesc, pretende direcionar os acadêmicos para esse segmento que cresce cada dia mais. A ideia do projeto em si é fazer uma ligação entre as empresas e o mundo acadêmico, ou seja, a universidade e a profissão que eles vão ter. Então a gente pega alunos iniciais e dá uma bolsa, ou a empresa na verdade, uma bolsa mensalidade para eles e eles participam de um treinamento inicial. Então o projeto começa com um treinamento inicial sobre toda a base computacional, porque são alunos iniciantes, e depois a empresa introduz o que ela precisa em termos de demanda e gera squads de treinamento e de produção também. Ele é um laboratório que já vem sendo desenvolvido ao longo de 2022. Ele tem as cores, ele tem a identidade, ele tem a indústria, alvo e segmento, onde a Procer hoje é uma líder no Brasil e também na América Latina. Os executivos da empresa começam a se conectar e fazer parte do dia a dia da universidade e dessa forma os novos alunos vão entendendo que tipo de negócio a universidade consegue apoiar, desenvolver. Isso gera muitas trocas e muitas oportunidades. O laboratório, localizado no bloco 21A, é amplo e proporciona à equipe um local de trabalho aconchegante. Os bolsistas do curso de Ciências da Computação recebem pelas atividades no Lab Procer. E muito além do aprendizado acadêmico, eles se preparam dentro da própria universidade para o mercado de trabalho, desenvolvendo competências alinhadas com a necessidade da empresa parceira e gerando oportunidades de novos negócios. A Bolsa me oportunizou a começar aqui na faculdade, porque sem ela eu não ia conseguir cobrar os custos da mensalidade. E foi bom que já comecei com um pé na frente, né? Que já, porque o início é meio devagar, né? Do semestre, porque tu tá sendo, tu tá te nivelando. No meu caso específico é uma grade 9, então eles estão experimentando outras coisas também. E aqui é uma oportunidade muito grande de ver isso desde o começo, de ter certeza de que, ah, é isso que eu quero acompanhar, é este curso que eu quero terminar, é esta coisa que eu quero fazer. E no caso, como a gente aqui consegue aplicar muito das regras que a gente aprende na academia, para com o mercado é incomparável com outras formas que a gente tem de ver de estágio ou captação de mão pelas universidades, né? É um projeto muito interessante para se aproximar do mundo real, como o pessoal costuma falar, né? Desenvolver talentos, fomentar pesquisa em desenvolvimento, fortalecer o posicionamento das marcas, conectar empresas com a universidade e criar ambientes inspiradores. Diferenciais do Unesk Labs. Criando, inspirando ideias e realizando entregas inovadoras. Música Música